Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Ele trabalhou por um curto período ali nessa propriedade, saiu e depois se juntou aí a comparsas pra poder voltar e cometer este roubo. Segundo a polícia, ele junto com outras três pessoas agiram de forma completamente violenta, estavam fortemente armados e equipados pra poder cometer este assalto. Eles renderam o casal nessa propriedade aí e conseguiram levar vários objetos. Segundo a polícia, eles estavam ali com armas airsoft, também com uma maleta ali carregada de munições, 50 munições 9mm, também estavam armados com pistolas e usavam de violência psicológica o tempo todo, ameaçando essas vítimas de morte. Graças a Deus não houve a violência física, até porque esse casal não reagiu, ficou o tempo todo ali tentando ter uma certa tranquilidade enquanto este roubo era cometido. Logo que eles saíram dessa propriedade, foram duas horas ali de terror com essa família feita refém, com esse casal refém, e logo que eles saíram da propriedade, esse casal conseguiu acionar a polícia e começou de imediato as buscas ali pela região rural de Cristalina. Os policiais conseguiram localizar estes quatro suspeitos. Com eles aí foram recuperados dois veículos, uma bicicleta, vários aparelhos eletrônicos ali também, uma motosserra, um prejuízo calculado aí em 200 mil reais dado a este casal. Todos confessaram participação no crime, o que chama a atenção, Manu, todos bem novos. E o mais velho tinha 23 anos de idade, outros dois de 17 e um de 19 anos. Um já tinha passagem por tráfico de drogas e outro por roubo. Já tinham aí uma ficha criminal, né? E agora estão presos mais uma vez graças a essa ação rápida da polícia, Manu. Obrigada, Pátio.